O que é isso? O que é isso? Deputado, o que foi esse encontro aí com o ministro Toffoli? Esse encontro foi a expressão da pluralidade da Câmara dos Deputados, representando o poder legislativo federal, no sentido de defender não uma pessoa, mas um valor. O valor do Estado democrático de direito que foi violado por uma decisão contrária à ordem jurídica e que por isso mesmo precisa ser imediatamente sustado. Independentemente de quem seja por ela beneficiado, o fato é que a lei foi violada e por isso nós estamos aqui pedindo a restauração da ordem jurídica. Ainda que tivesse sido prejudicado um líder da direita, eu tenho a absoluta convicção de que a grande maioria dos que hoje estão aqui estaria aqui também em defesa do Estado democrático de direito. Porque nós precisamos nos desapaixonar, desaprender a odiar os homens e aprender, voltar a aprender a amar os valores. Qual foi a violação? A violação no sentido de que esse pedido é de natureza operacional e instrumental. Foi feito há mais de um ano pela Polícia Federal, alegando que não havia, na realidade, condições para manter o ex-presidente. Um problema de natureza operacional não tem estatura, não tem força jurídica para restringir ou violar um direito de garantia individual, que é a integridade física, claramente ameaçada se ele for transferido para o presídio que não oferece as mínimas condições para o resguardo da sua integridade física. Todos nós sabíamos disso. Não foi levado em conta que Lula foi eleito duas vezes presidente? Isso foi esquecido? Nós estamos absolutamente convencidos. E quando eu falo nós, não é o PT, não é o PSD, é o conjunto dos partidos da Câmara. Isso é uma questão do governo, poderes até, porque o poder legislativo está aqui, com uma anuência inclusive do presidente Rodrigo Maia, no sentido de que ou nós vamos um basta a escalada, está cada vez mais assanhada esse viés autoritário que está ganhando corpo no Brasil, inclusive ameaçando a imprensa, ou nós vamos sucumbir. Estamos aqui para defender a democracia. Qual foi a resposta do presidente Alper? E a decisão será feita de forma urgente, dada a gravidade da situação, mas evidentemente que não adiantou o mérito, porque isso não cabe ao judiciário fazer. A questão é tremedé. A questão é tremedé. É tremedé a questão? Bom, nós temos... Tem que perguntar quantos não estão? A grande maioria dos partidos na Câmara, inclusive partidos de direita, partidos de centro, PSD e partidos de esquerda. As três matizes ideológicas que estão aqui representadas. O presidente de direita, o presidente, o PSD, o PSD, o partido de centro, o MDB, o PT, o PT, o PT, o PT, o PT, o PT. Foi um momento único no parlamento brasileiro que nos comoveu, porque uniu todos aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito, e isso independe de coloração partidária. Deputado, o Tremembe não é adequado para o ex-presidente? Tremembe não é adequado para o ex-presidente? Não é questão de inadequação, é questão de que houve uma violação à lei. E é em nome dessa grave situação que nós observamos que tem um colorido de justiçamento e não de justiça jurídica, é que estamos aqui para defender o restabelecimento da ordem jurídica. Você vai entender que o presidente vai ficar onde está isso? Sim, tanto que o pedido já foi apresentado e, diga-se de passagem, independentemente de quem seja o possível, independentemente de quem seja o acusado, o fato é que um cidadão brasileiro que foi presidente da República, ele já tem direito à progressão do regime semi-americano há três meses. Então, pessoal, nós tivemos aqui uma audiência muito importante com a participação de mais de 70 deputados federais, mais de 12 partidos políticos de todo o espectro partidário de esquerda, de centro e de direita, exigindo o fim das arbitrariedades contra o ex-presidente Lula. Porque essa decisão da transferência dele de Curitiba para um presídio em São Paulo, o presídio de Tremembé, é de uma gravidade sem dúvida nenhuma. E essa gravidade por quê? Porque, primeiro, se busca perseguir Lula. Segundo lugar, se busca humilhar Lula. E terceiro lugar, colocar Lula num ambiente sem nenhuma segurança, colocando em risco a vida do ex-presidente Lula. Então, é o momento agora de todos os democratas se unirem e exigirem que o Supremo Tribunal Federal cancele essa decisão arbitrária da juíza que conduz a corrigedoria em Curitiba e do Tribunal de Justiça de São Paulo que designou esse presídio. É um absurdo. E é lamentável que figuras como João Dória venham a público dar razão a esse tipo de arbitrariedade. Isso demonstra que tem gente que só consegue viver com ódio. Só consegue fazer política com ódio. E não se preocupa com o Brasil nem com os brasileiros. Por isso é hora de juntar os democratas e garantir as liberdades e a democracia em nosso país. Um grande abraço. Vamos voltar para a Câmara agora, continuar os debates da reforma da Previdência. Certo? É uma reforma difícil, dura. Nós estamos vivendo um momento de grande confronto na Câmara. Mas vocês vejam só. Quando se busca atingir a democracia, como está se fazendo agora, com toda essa perseguição comandada por Sérgio Moro, que é o chefe da Polícia Federal, foi a Polícia Federal quem fez o pedido para que Lula fosse transferido de lá. Isso foi uma decisão de perseguição. Por quê? Porque Sérgio Moro, Delanhol, essa turma da Lava Jato estão sob fogo cerrado. Agora estão aparecendo os podres deles. A forma como eles manipularam os processos. Tentaram intimidar, inclusive, os juízes do Supremo Tribunal Federal. Então, são pessoas perniciosas à nossa democracia. E essas pessoas hoje comandam a justiça em nosso Brasil, graças a esse presidente fake que é o Bolsonaro. Certo? Nós temos que lutar contra isso, lutar pela democracia, unir nossas forças, ir para as ruas, ir para a batalha. E vamos transformar cada dia num dia de luta. O próximo agora é dia 13. Saia às ruas, vá na rua da sua cidade e proteste contra a situação que o Brasil está vivendo. Um grande abraço a vocês, gente. Com qual o sistema judicial brasileiro, uma decisão como essa, com qual finalidade? Com qual objetivo? Então, só o que nós queremos, o presidente do Antônio tenha direito de ser julgado, como qualquer outro cidadão, qualquer outra cidadã brasileira, à luz daquilo que prevê a Constituição. Nós não queremos nada diferente disso. que seja feito justiça, que ele seja julgado à luz do direito brasileiro, coisa que até agora não aconteceu. Foi esse o pleito que nós fizemos ao presidente do STF e ele nos informou que ainda no dia de hoje será tomada uma decisão a respeito do recurso que foi intetrado, que foi protocolado pela defesa e que já se encontra na mesa do presidente do Tribunal Federal. Lula livre, Lula livre! Deixa eu rapidamente aqui colocar o seu seu primeiro. Essa audiência foi marcada pelo presidente da Câmara. É importante que foi uma audiência marcada pela instituição do Câmara do Estado. Quem veio representando o presidente do governo Maia foi o vice-presidente da Câmara, o primeiro vice, o deputado Marcos Pereira, que é do R. Juntamente conosco, foi o ato mais forte, mais amplo que a Câmara já teve em todo o meu período aqui. Eu nunca vi isso, foi autorizado em menos de 20 minutos. Veio todo mundo, porque foi uma interpretação muito ampla. O único objetivo é defender a legalidade. Houve uma violação da legalidade democrática do Brasil com a decisão da juíza. Houve, inclusive, a posição do Ministério Público. Em um outro momento pediu essa mesma transferência e hoje reconheceu a não necessidade, não há argumentação jurídica que sustente a posição da juíza.